Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de um console bem antigo que eu tenho aqui na minha coleção, que eu adquiri recentemente, né, alguns meses atrás. E é um console bem antigo, galera, eu acho que é o console mais velho que foi lançado aqui no Brasil, que é o telejogo, galera. Então fica por aqui no vídeo, tá? Continua acompanhando aí, que depois da vinheta eu vou falar um pouco a respeito de como eu adquiri esse console, vou falar um pouco da história dele e também vou fazer a instalação aqui e mostrar pra vocês quais são os jogos que vêm nesse console aqui, beleza? Então tá aqui, galera. Esse daqui é o telejogo, tá? Esse console foi lançado em 1977, então faz muito tempo mesmo. Até o momento desse vídeo, estamos em 2023, né? Então ele foi lançado há 46 anos, né? Estamos aí nos dias em que o Nintendinho tá completando 40 anos e esse daqui então é mais velho que o Nintendinho. Olhando aqui, galera, logo de cara, uma das coisas, uma das primeiras coisas que chama atenção nele aqui, né? São os logotipos da Philco e da Ford, né? Houve uma parceria então, porque já existiu uma parceria, né? Então a Philco desenvolvia lá baterias, aparelhos de rádio, toca-fita pros carros e veículos que eram lançados pela Ford, né? Então surgiu mais essa parceria aí pra poder lançar esse videogame aqui, né? Eu acredito que toda a programação, o sistema era da Philco e essas peças aqui, né? A carcaça era da Ford. E lembra bastante, né? Dá pra ver que esses botões aqui de girar lembram bastante botões, né? Que era muito costume de se ver em rádios daquela época, né? Também esses botões de apertar aqui, essas chavinhas. Esses dias, galera, uma informação bem engraçada, né? Eu tava vendo uns anúncios do Mercado Livre e teve um maluco lá que anunciou um... Um Zeebo, cara. Quem conhece de videogame sabe que um Zeebo é um console não tão velho, né? Ele foi lançado lá por 2009, mais ou menos. E naquele anúncio, a pessoa que tava vendendo aquele Zeebo, ele pediu acho que 2.500, 2.600 reais pelo Zeebo, cara. Um absurdo. E o mais engraçado, né? Que chama atenção é que ele colocou lá no título que era um videogame vintage. Então, com certeza, é um desinformado que nem sabe o significado da palavra vintage, né? Então, vintage, galera, é exatamente isso daqui, ó. Essa aparência retrô. Como era antigamente, né? Tanto nas TVs, nos rádios e também aqui, como dá pra ver, no videogame. Então, pra quem não conhece nada a respeito desse videogame aqui, ó. Os controles eram apenas esses comandos aqui de girar, né? Como se fosse aumentar e diminuir o volume. Na verdade, isso daqui era pra dar o comando para o jogo, né? Então, tinha aqui o time esquerdo e o time direito. Aqui tinha pra alternar entre jogo a partida, né? A disputa e apenas um treino. Aqui o canal da televisão que você queria utilizar, né? E aqui a chavinha pra ligar e desligar esse aparelho aqui. Aqui também tinha pra trocar de jogo, né? Era esse botão aqui. Inclusive, aqui esse meu aqui tá um pouco afundado, tá? Quando a gente aperta, ele não volta. Todo ele fica um pouco abaixado, dá pra ver aqui, né? E aqui pra iniciar o jogo, né? Não exatamente pra ligar o videogame, né? Aqui é pra iniciar a partida mesmo. Dos lados aqui, galera, tem essas saídas e entradas aqui, ó. Era pra controle externo. Quando a criançada recebia esse console aqui dos pais, né? Só dava pra jogar colocando ele em cima de uma mesinha. Ou colocando no próprio colo. E aí, podia ser comprado separadamente alguns controles pra poder jogar. Sem estar perto do videogame aqui, né? Agora, se você tivesse que jogar perto do videogame, não precisava jogar muito na frente da televisão. Porque o fio dele... Era isso daqui, ó. Tá muito bem enrolado aqui, né? A tomada. Então dá pra ver aqui, ó. Que a tomada é da Philco. Então é a tomada original. Não foi trocado, tá? E eu acho que esse fio aqui deve ter pelo menos uns 4 metros, cara. É muito grande mesmo. Tá muito enrolado aqui, ó. Eu vou desenrolar depois. E talvez eu até mostre pra vocês. E também o cabo de antena que vinha com ele era realmente muito grande. Mas quando eu comprei esse daqui já não tinha mais o cabo, né? E aí, como que eu adquiri esse console aqui, galera? Eu comprei ele na feira do rolo. Eu tava andando pela feira há um tempo atrás. Faz uns meses já. Uns 3 meses, mais ou menos. E tava aqui. Ele tava vendendo, né? Eu até negociei com o vendedor lá. Eu acho que não foi um preço muito caro. Foi realmente um achado muito legal, tá? Ainda mais pela condição que tá esse videogame aqui. É mais ou menos o preço que a gente encontra, né? O preço mínimo que se encontra pelo Mercado Livre. Então quando eu fui olhar pelo Mercado Livre, eu vi que tinha alguns lá com um preço bem legal. Só que essas partes de madeira aqui, ó. Isso aqui é madeira mesmo, tá? Já tava tudo desmanchando, esfarelando. Então tava bem zoado. Esse aqui não, a parte de madeira, cara, tá impecável realmente. Não tô falando porque é meu não. Porque realmente tá bem bonito essa parte de madeira aqui. Eu acho que os únicos defeitinhos aqui na aparência física dele aqui é essa parte aqui. Que na verdade é um papel, né? Um papelãozinho aqui, ó. Então tá com esses pontinhos brancos, né? Vai se desgastando isso daqui. Agora isso daqui eu acho que é uma espécie de ferro, alumínio. Uma plaquinha bem fina que é colocada bem aqui, né? E tá com alguns riscos apenas. Fora isso, tá bem legal, tá muito bem conservado esse videogame aqui. Aí aqui na parte de baixo, ó. Tem essa chavinha aqui que dá pra mudar, né? Se a gente quer colocar em 220 ou 110. E aqui tá aquela... a entrada, né? Pra imagem. Que vinha esses parafusinhos aqui. A gente tinha que colocar aquele cabo que tinha dois ganchinhos, né? Cada ganchinho no seu parafuso. Então já já eu vou mostrar pra vocês um pouco a respeito da instalação disso daqui. E logo logo também, galera, eu vou mostrar pra vocês a respeito dos jogos, né? Os jogos, basicamente, eles são muito baseados no Pong. Que foi um dos primeiros jogos que foram lançados no mundo inteiro, né? O Pong. Acho que foi pelo menos o que mais ficou conhecido. Que era bem simples, né? Na verdade era uma bolinha, né? Na verdade um quadradinho. Que a gente tinha que ficar batendo. Nas duas Acast, né? Que eram apenas dois tracinhos compridinhos assim. E a gente tinha que ficar batendo aquilo lá. Por isso que era chamado de Pong, né? Porque simulava muito bem uma partida de ping-pong. Então os três jogos que vem nesse telejogo aqui são o futebol, o tênis e o paredão, né? Que são jogos bem semelhantes ao Pong original, né? Na verdade são apenas variações do Pong original. Apenas mudam um pouco ali a jogabilidade. Então galera, depois que eu fiz a aquisição desse telejogo aqui. O único problema é que eu não podia testar ele, né? Eu só podia testar colocando na tomada e ver se ligava e desligava. Mas eu não conseguia testar a imagem dele. Porque eu não tinha o cabo correto pra estar utilizando. Pra estar ligando ele na televisão, né? E aí com o tempo, né? Eu fui enrolando um pouco. Mas com o tempo, recentemente, né? Eu comprei esse carinha aqui, ó. Isso aqui é o cabo da antena. Que é útil pra estar ligando esse videogame aqui, cara. Essa casa onde eu moro, faz 5 anos que eu tô morando aqui. Eu nunca precisei ter esse cabo aqui. Eu nunca fiz nenhuma instalação em antena aqui na minha casa, tá? Então eu tive que comprar esse cabo separado. Eu comprei ele recentemente no Mercado Livre e chegou. Então só agora que eu vou poder estar testando esse videogame com vocês. Só que pra isso também eu precisava de um adaptador. Porque no videogame, no telejogo, não tem essa entrada de antena aqui, né, ó. Eu vou precisar desse cabo, na verdade, pra ligar na saída de antena da televisão. Então, pra ligar no videogame mesmo, eu preciso desse adaptador aqui, ó. Esse adaptador aqui veio numa caixa com o DynaVision que eu comprei. Na Feira do Rolo também, há um tempo atrás. Ele tá com um defeitinho lá, mas deu pra aproveitar algumas coisas. E aí eu acabei pegando esse adaptador que veio junto dele. Tá bem conservado, dá pra ver que as garrinhas aqui, ó, estão bem conservadas mesmo. Acabou que dei sorte, né, de ter isso daqui bem na hora que eu precisava mesmo pra poder estar testando. Vou estar conectando, né, depois essa entrada de antena nesse adaptador aqui pra poder estar fazendo a instalação, beleza? Então agora sim, vamos lá, vamos tentar instalar. Lembrando que eu vou tentar fazer duas instalações, tá? Uma na TV de tubo e depois na TV mais moderna, né, um pouco mais moderna, que é uma TV LCD. E vamos ver qual que vai ficar melhor, beleza? Então tá aí galera, eu tô com a televisão já ligada aqui, tá? Minha TV de tubo e o telejogo tá bem aqui, já tá aguardando que eu faça a instalação aqui. Então vamos lá, vamos começar logo esse negócio aqui. E aí 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 Então aqui eu estou terminando de colocar o adaptador, né? Beleza, ok. E agora sim eu estou aqui com o cabo de antena. Eu vou ligar ele nesse adaptador aqui. O único problema, galera, é que eu não me atentei muito bem quando eu fui comprar. Eu comprei apenas um metro. Eu vou tentar deixar o videogame em uma posição bem confortável aqui. Para não ter que ficar muito perto da televisão, né? Beleza, como tanto o adaptador e o cabo estão novinhos, né? Estão em bom estado, deu para conectar bonitinho aqui. Agora vamos tentar na televisão, né? Então agora, galera, o objetivo vai ser ligar essa ponta do cabo de antena aqui na saída de antena aqui da televisão, tá? Só que essa saída de antena aqui está meio ruim, cara. Eu não sei se eu vou conseguir rosquear direito aqui. Vamos ver. Aí, beleza, galera. Consegui rosquear bonitinho aqui, está bem encaixadinho. Agora vamos tentar ligar, né? O tarejo jogo, vou virar a televisão aqui, deixar bonitinho. E vamos ver se vai dar certo, né? Então agora sim, galera. Já conectei tudo. Já liguei o videogame na tomada. E agora vamos ver. Já coloquei no canal 3 também, né? Muito importante. E agora vamos ligar aqui. Então está aí, galera. Acendeu o LED aqui, beleza? E esse aqui é o telejogo. Olha como é que é a imagem dele. Como essa televisão aqui, em relação ao telejogo, até que ela é moderna, por mais que seja uma TV de tubo, então o jogo tinha cores. Mas, por incrível que pareça, quando esse videogame foi lançado, a maioria das televisões ainda era preto e branco, tá? Então teve muita gente que jogou esse jogo bastante, mas nunca chegou a jogar ele com a imagem colorida. É, infelizmente, no meu caso aqui, galera, está com esses traços aí, né? Na imagem. Eu acredito que não dá para melhorar esses aí, pelo menos não nessa TV de tubo. Tomara que seja melhor depois na TV LCD, que eu vou tentar testar daqui a pouco, tá? Então, rapidão, antes de falar um pouco dos jogos, eu vou tentar passar rapidinho aqui, né? Só para vocês verem como é que é. Então aqui é o botão de mudar o jogo, né? Ó, esse daqui deve ser o Pong, que aqui, como é uma versão brasileira, foi mudado para tênis, né? E também tem o paredão, né? Dá para ver que fechou uma parede ali do lado direito. Então a gente vai tentar bater a bolinha na parede e ela vai ficar voltando para a gente, né? Dá para mudar para o modo treino aqui também, que é para jogar apenas de uma pessoa. E o futebol, que é aquele primeiro, né? Então, aqueles três pontinhos de cada lado que fica se mexendo para cima e para baixo, são os jogadores, né? E aí, quando começa o jogo, aparecem lá os goleiros. E dá para ver que tem um placarzinho eletrônico lá, né? Como não começou ainda, está 0x0. Então eu vou tentar iniciar aqui rapidinho. Ó, então começou aqui, ó. Como eu estou jogando sozinho, cara, é meio difícil de ter coordenação aqui. O mais correto seria se eu chamasse alguém para me ajudar aqui, né? Aí, agora melhorou um pouco. Esse daqui, então, é o tênis, né? Que nada mais é do que o Pong originalmente, né? E está com o som funcionando de boa, tá, galera? Toda vez que a bolinha, então, bate, tem esse barulhinho aí. Agora, o Paredão, ó. Aqui é um pouco diferente, tá? Então, o time direito, ele começa. E aí, quando ele bate uma vez, já muda para o time esquerdo. Então, quem conseguir bater mais vezes no Paredão, ganha. Toda vez que eu acerto, então, uma batida, uma raquetada, já muda de jogador. E o futebol, né, que é o primeiro, vou mudar aqui, ó. Você vai ver até o mais legalzinho, ó. Porque tem uns jogadores ali no meio. E a gente movimenta o que seria, então, os goleiros ali, né? Bem legal. É, é legal assim, né? Imagina você sendo uma criança lá nos anos 70, né? Ganhando isso daqui de presente, cara. Deveria ser fascinante. Mas beleza, agora sim eu vou sair daqui. Vou tentar instalar na televisão LCD, né? Que é bem mais moderna. E vamos ver como é que a imagem vai ficar lá. Nessa televisão, beleza? Então, agora sim, galera. Vou testar nessa TV Samsung, que é uma TV de LED, até antiga, né? Comparada com as TVs de hoje em dia. É uma TV que eu tenho bastante tempo. Vou ligar ela aqui. Foi mais fácil até de fazer a instalação aqui, né? Porque o adaptador já estava colocado no videogame. Só precisei rosquear o cabo de antena atrás da TV, né? Foi um pouco dificinho, né? Porque essa TV está fixada na parede. Mas eu consegui. Eu não precisei nem tirar da tomada, para mudar de tomada. Porque o cabo de tomada é tão grande, cara. Que eu consegui levar para a TV aqui, que está na outra parede aqui do quarto. Então, agora sim. Vou tentar ligar ele aqui. Antes, deixa eu ver se está no canal 3 aqui. Beleza, coloquei no canal 3. Caramba, velho. Mudou. Dá água para o vinho, praticamente, cara. Melhorou bastante a imagem aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tem umas barrinhas aqui, que eu estou vendo pela gravação do celular agora. Que está aparecendo. Que está subindo, né? Isso é do celular, tá, galera? Da gravação. Não está aparecendo para mim aqui na TV. Mas tem uns chuviscadinhos. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Isso já é da TV, tá? Mas, em comparação para a TV de tubo, está bem melhor, cara. Mudou bastante. Melhorou bastante. Inclusive, antes de eu começar as instalações aqui, eu achei que na TV de tubo ia ficar melhor do que na TV LCD. Mas, assim, galera, uma mania minha é que eu não gosto muito de jogar, assim, videogame antigo em TV mais moderna, para não ficar muito esticada a imagem. Eu vou tentar, então, deixar a imagem no 4.2.3 para ver se vai melhorar esse esticamento dele aqui. Então, eu vou aqui em tamanho da imagem, vou colocar em 4.3, ó. Beleza, deu uma melhorada já, né, ó. Então, agora sim, galera, eu vou jogar um pouquinho aqui, eu vou falando um pouco mais a respeito dos jogos. Só, antes de mais nada, eu vou falar para vocês um pouco aqui. Eu não sei se é defeito aqui nesse videogame aqui que eu estou. O lado direito aqui, ele está um pouco mais endurecido para girar do que o lado esquerdo. Eu não sei se é porque gastou o lado esquerdo e o lado direito é um pouco mais conservado. Pode ser que seja isso. Mas tem uma diferença aqui ao girar esses botões aqui. Olha, e dá para ver, ó, que a bolinha, conforme a gente vai jogando, não sei se vocês repararam ali, ó, ela vai ficando cada vez mais rápida conforme a partida vai rolando. E isso vale para os três jogos, tá? Esse daqui é o jogo de futebol. Aqui, se eu colocar ele no modo treino, ó, como é que vai ser? Aí um só lado já muda os dois goleiros, ó. É como se eu estivesse sozinho treinando aqui o jogo. Olha lá. Aí com um lado só eu consigo movimentar os dois goleiros. Isso vale para todos os três jogos aqui, né? Lembrando que o som também está funcionando normalzinho, bem legal. Vamos mudar aqui agora para o tênis. E a partida continua, galera. Inclusive até o placar ali, ó, a gente mudou aqui para o tênis, é que está na opção treino aqui, mas continua ali o mesmo placar que estava no futebol, ó. É claro que dá para zerar, se eu clicar aqui em início de jogo, zerar tudo, entenderam? Deixa eu voltar para o jogo normal aqui no tênis. Ó. Legal, né? E agora eu vou mostrar o paredão aqui, ó, em mais detalhes para vocês. Então como eu falei, ó, aqui mudou um pouco a jogabilidade, né? Aqui seria um jogador de cada vez, ó. Espera aí, deixa eu acertar aqui a posição da raquete. Ó, eu estou jogando com o direito, ele está roxo. E depois que ele joga, ó, ele vai bater. Aí muda para o lado esquerdo, que a raquete fica amarela, entenderam? Então aqui no caso seria um jogador de cada vez. E não é os dois jogadores simultaneamente, né? Então, galera, dá para jogar tanto no modo de dois, né? O modo multiplayer aqui. Tanto é o treino, né? Que aí a pessoa joga sozinha só para treinar, né? Só para praticar. A única coisa que não dá para fazer é jogar com a máquina. Com a máquina. Não tem uma inteligência artificial aqui para poder jogar contra. Ou você joga sozinho, ou você joga contra outra pessoa. Então, galera, o telejogo, ele teve em 79 também uma continuação, que foi o telejogo 2. E aí teve o acréscimo de 10 jogos, né, cara? Um acréscimo bem amplo. Mas todos os jogos também eram variações do clássico Pong, né? Isso aqui, galera, hoje em dia a gente vê assim, a gente pensa... A gente acha que é até bobo, né, cara? Como é que dá para tirar alguma diversão disso daqui? Com tanta tecnologia que está disponível. Deixa eu mudar de jogo aqui, porque esse daqui eu estou apanhando muito. Com tanta tecnologia que tem disponível para a gente hoje em dia, né? Os jogos estão evoluindo cada vez mais. E aí a gente se pergunta como que dá para tirar a diversão de um negócio desse. Que nem Pixels tinha direito, né? Eram apenas as raquetes ali. A bolinha que fica batendo de um lado para o outro. Mas, galera, em 1977, galera, as criançadas brincavam na rua, brincavam de esconde-esconde, pega-pega. Eu não vivia essa época, mas eu imagino que era assim, né? As meninas brincavam de casinha, de boneca. E não existia muito brinquedo eletrônico para as crianças, né, cara? Muita criança aí não sabia nessa época nem o que era Nintendo, o que seria um dia o Playstation, Xbox. Não sabia nem... quase nem tinha celular para ter joguinho também. Não sabia que era computador. Então, ter isso daqui, ser uma criança e ter isso daqui, galera, era fascinante mesmo. Era coisa de outro mundo. Era para deixar qualquer amiguinho de escola, amiguinho da rua com inveja. E assim, galera, eu esqueci exatamente o valor desse videogame aqui em cruzeiros. Como que ele foi lançado na época, né? Quanto custava em cruzeiros. Mas pelo que eu andei lendo, eu acredito que se fosse hoje, em 2023, esse aparelho ser lançado, eu acho que ia custar mais ou menos entre R$1.500 e R$2.000, tá? Eu acredito que seja assim. Se vocês quiserem pesquisar depois, achar que eu estou falando besteira, pode falar aí nos comentários depois, tá, galera? Mas eu acredito que seja mais ou menos esse valor aí, R$1.500 e R$2.000. Então, assim, galera, eu não gosto de ficar falando quanto que eu pago nas coisas, tá? Principalmente coisas assim que eu compro em feira-do-rolo. Acho que não é muito legal ficar fazendo isso daí. Nunca gostei muito. É um defeito meu, tá? Infelizmente. Mas eu fiquei muito feliz de ter achado esse daqui, né? Quando eu comprei, eu pensei assim, tá, eu vou arriscar, vou comprar uma coisa no escuro, vou pagar um valor assim, que não é tão alto, mas também nem muito baixo. Se não pegar, galera, eu acho que eu não ia perder muito, porque mesmo com defeito, é um console bem legal de estar deixando exposto aqui na minha casa, né? Como curiosidade, caso alguém venha visitar, eu poder falar pra pessoa, ó, esse daqui é o telejogo, é o primeiro console que foi lançado, console caseiro que foi lançado aqui no Brasil. Foi uma parceria da Fio com a Ford, a pessoa ia ficar bem impressionada, mas agora que eu tô vendo que eu posso jogar, né? Porque funciona bonitinho isso daqui, galera, eu fico duas vezes mais feliz, né? Poder ter uma coisa histórica, como essa daqui, né? Em relação aos videogames aqui no Brasil, poder ter aqui guardadinho aqui comigo, né? É uma coisa que me deixa muito feliz. É claro que eu não vou ficar horas e horas aqui jogando, né? Porque, infelizmente, eu já não consigo tirar muita diversão disso, né? Mas só de saber que eu tenho isso daqui, galera, que vai ficar muito bem conservado aqui comigo até eu precisar vender o dia, né? Mas eu garanto que por anos e anos eu vou poder deixar conservado, é algo que me deixa muito feliz. Então é isso, galera, enquanto eu vou falando, eu não consigo nem prestar muito bem atenção no jogo aqui. Deixa eu mudar pro futebol aqui. Não, na verdade, já tava no futebol, né? Esse daqui é o tênis. Então é isso, digam aí nos comentários o que vocês acharam, né? Se eu me dei bem fazendo essa aquisição aqui, né? Do telejogo. Diga aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aí também que eu vou estar lendo tudo, né? Eu vou fazer o possível pra responder. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o gostei aqui pra ajudar o canal. Se essa for a primeira vez de vocês, se inscrevam aí. Que em breve eu vou estar fazendo mais vídeos, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti